Celular Express, imagina que bom, né? Express, a palavra express eu acho super gostosa, gente, é uma coisa rápida, né? A que você não liga e já passa, é bárbara. Olha, tá há muitos anos no mercado, tem uma grande credibilidade, tem muitas lojas e tá vendendo telefone celular, um preço muito bom. À vista, você vai pagar. Olha, o Nokia, gente, esse aqui funciona nos dois sistemas no analógico e no digital já, né, Silvia? Isso mesmo. E tá saindo quanto? 595 reais à vista, com certificado de garantia Nokia. Olha que bárbara, gente. Gente, será que é Nokia ou é Nokia, hein? Bom, a Nokia fala Nokia, diz que fala Nokia. Então deve ser Nokia, né? Aí ele fala Nokia. É finlandês? Olha só, eu acho que era japonês. Na compra de qualquer Nokia, nós vamos usar uma... na compra de qualquer aparelho. Camiseta, olha que bonitona, hein? Da Nokia, então. Chega de Nokia, tá bom? É Nokia de hoje para sempre. Vem cá. Olha, o Lite 2 com fone de ouvido, saindo... 385 reais à vista, certificado de garantia Motorola e o kit todo original. Maravilha. Alegador XT. E aqui, o Isis da Philips, que é aquele que acabou a bateria, você pode substituir por 4 pilhas, em qualquer boteco perto de você, saindo... 259 reais à vista, troca espécie a Philips em 24 horas. Ah, gente, é legal demais. É uma loja imensa, tem muitos endereços. Olha, com certeza vale a pena. É online, quer dizer, express mesmo. Alameda dos Maracatins, 1313 em Moema. Tem também nos shoppings Eldorado, Morumbi, Paulistra e no Centro. Isso mesmo, está lá. De segunda a sexta, das nove às 21, a sábado das nove às 18. Não abre domingo, porque ela disse que quer descansar, que domingo não é dia de trabalhar. 0800 5563 30. Celular Express. Vamos ver aquele Nokia. Nokia, hein, gente? Nokia. ... ... ... ...